Fala pessoal, tudo bom? Sei que a maioria de vocês vai querer pular esse início de vídeo, mas fiquem mais um pouco para eu explicar para vocês esse projeto novo no canal. A ideia desse projeto é criar personagens estilizados modulares, onde vou ter uma malha base para personalizar com várias cabeças, roupas, sapatos e acessórios, focando sempre na impressão 3D. Gostou da ideia desse projeto? Então se inscreva no canal para acompanhar esse desafio de um iniciante na modelagem 3D. Tem menos de 6 meses que comecei nesse mundo de esculpir em 3D. Porém, na impressão 3D já tenho mais de 4 anos de experiência, tenho impressoras 3D de filamento e de resina, e conheço bem as dificuldades de imprimir um personagem 3D. Meu objetivo é criar modelos fáceis de serem impressos e durante o processo de modelagem vou dar dicas para vocês que estão começando na modelagem e impressão 3D. Esse primeiro vídeo será da modelagem da malha base, que será em uma proporção diferente da que vocês veem atualmente. A ideia é criar um projeto diferenciado e para isso vou usar uma proporção diferente para o personagem, que é a de 5 cabeças. A proporção realística mais usada é de aproximadamente 7 cabeças, então os nossos personagens serão um pouco mais estilizados. Eu estou utilizando o programa PurHath para colocar as imagens de referência. No canal tem um vídeo explicando mais sobre essa ferramenta incrível para usar imagens de referências com o Blender. Como estou utilizando uma proporção diferente para o corpo, a mão do personagem também terá uma proporção diferente. Vou fazer a mão de cartoons com apenas 4 dedos. Esta é uma proporção diferente do habitual. Preciso fazer ajustes a todo momento. Então rotaciono a câmera sempre e vou fazendo os ajustes. Acredito que esse vídeo é bom para iniciantes como eu que têm algumas dificuldades de anatomia, verem que no final tudo dá certo. É só ter paciência. Após feita a blocagem do modelo, vou utilizar o add-on Quad Remesh para fazer a retopologia da malha. Esse add-on é muito bom e recomendo para quem quiser adquirir, mas não é essencial. Você pode usar a ferramenta Remesh padrão do Blender, pois a topologia não vai ser tão importante para modelos focados na impressão 3D. Retopologia feita, agora é só adicionar alguns níveis de subdivisão e fazer os ajustes finais. Aqui está uma dica para quem está começando no Blender. Deixe e salva uma coleção com as ferramentas de renderização usadas no projeto anterior, como câmera e luzes. Você pode reaproveitar a mesma cena em outros projetos, apenas mudando alguns valores ou cores. Se vocês curtiram o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para acompanhar mais sobre esse projeto. Por hoje é isso pessoal, até mais, valeu!